Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na manhã de hoje, na orla da capital, um princípio de incêndio assustou funcionários de um estaleiro. Logo a fumaça se espalhou. Foi nesse estaleiro, no Santo Antônio, o fogo ficou concentrado em apenas um lado da balsa. Ela é usada para transportar combustível, mas estava vazia e os funcionários faziam manutenção. Eles usavam uma máquina de solda e a área acabou incendiada. Quando ela está vazia, há uma concentração muito grande de gases. E esses gases, com aquecimento ou qualquer fagulha, podem explodir. Mas eles tiveram o cuidado, o procedimento de fazer a retirada desses gases. E aí, estão fazendo o combate em pouco líquido. A balsa tem 16 metros e fundo duplo. Uma pequena quantidade de combustível teria vazado. Ninguém ficou ferido e não houve risco de explosão, segundo o Corpo de Bombeiros. Mas os funcionários tiveram de deixar a área. As chamas logo foram controladas. E a polícia apresentou o suspeito de participar de um latrocínio dentro de um ônibus. A vítima foi um carpinteiro. 18 de julho. Avenida Coronel Teixeira, 7 horas da noite. Ônibus da linha 678, lotado. Foi a partir desse dia que Luzilene viveu o momento mais difícil da vida dela. Um fato lamentável, porque o rapaz que vinha da sua responsabilidade diária, que ele tinha todos os dias, né, honrava o que ele gostava de fazer, que era trabalhar, né. Como vocês mesmos puderam ver, ele foi tirar a vida do meu irmão, podia ter tirado a vida de outros passageiros que estavam ali naquele coletivo. Essas imagens são da câmera de segurança do coletivo. Quatro suspeitos estão dentro do ônibus. Entre eles, dois adolescentes. A vítima, Valdemir Justino, se desespera. Pula a catraca para tentar fugir dos criminosos. Érico Rodrigues, o assassino, aparece nesta imagem. Ele é quem persegue a vítima e dispara. Érico foi apresentado hoje pela polícia. Ele foi o autor do disparo, né, ele alega aqui na DRF que o disparo era para ser para o chão, tendo em vista que houve uma movimentação dentro do coletivo, e ele com medo das pessoas irem para cima dele, ele resolveu efetuar esse disparo para o chão, que acabou atingindo a vítima. É, fica nítido, claro, que não procede essa informação. Até porque o disparo atingiu a nuca da vítima. Tais mania como Érico, é conhecido, disse que cometeu o crime para pagar o aniversário da própria filha de três anos. Mas, para a polícia, essa versão é falsa. Independente dos motivos do crime, para a família do carpinteiro, restam raiva e desprezo. É muito dolorido para mim. Eu não consigo olhar nem para a cara desse rapaz, entendeu? Porque o que ele fez com o meu irmão foi uma coisa que eu não queria que ninguém estivesse passando por esse momento. Emerson Rodrigues, o outro suspeito que cometeu o crime, teve a foto divulgada pela polícia. É que já existe um mandado de prisão expedido contra ele. Agora a polícia está à procura dos dois adolescentes que participaram do crime. Eles já foram identificados. A expectativa é de que eles sejam apreendidos nos próximos dias. Mais de duas mil pessoas participam do Javas, os Jogos Adaptados André Vidal de Araújo. Hoje as competições foram no basquete, no tênis de mesa. Aqui, todos são campeões e recebem medalhas de ouro. Leonardo veio e já garantiu a dele na primeira modalidade do dia. Basquete! E essa já é a terceira vez que o pequeno Leonardo participa. Orgulho para a mãe. Ele não para não, mano. Trazer ele, ele vem. Ele faz o esporte, o skate sentado. Vai e bora. Por aqui não importa a deficiência e muito menos a idade. Seleida tem 28 anos, hoje ela jogou o basquetebol adaptado. Mas ela gosta mesmo é de outra modalidade. Futebol. É assim, é um esporte adaptado, mas para eles é como se fosse uma competição dos dias normais. Entendeu? A alegria mesmo. E olha essa dupla. Eles treinaram tênis de mesa há um mês para competir no Javas. O treinador garante. A dupla é dedicada. Eles são dedicados, são anteciosos, eles são respeitadores. Estrujeiro. Eu sou fã do tênis, tênis de mesa. Eu adoro. Os jogos adaptados André Vidal de Araújo, os Javas, são realizados desde 2012. Nós criamos os Javas para que todos eles mostrassem para a sociedade como eles também podem ser úteis e poder participar das atividades. Os jogos terminam nesta sexta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou o Boletim Tempo. Eu sou o Boletim Tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri